E aí, patriotário, como é que cês tão? Tão lembrado desse moçozinho aqui, ó? Desse apoiador do Zé do Golpe? É, bolsonarista? Tão lembrado dele? Aquele, desse vídeo aqui. Tão que você andar na rua assim, ó. Olha pra cá, o safado. Tem que tomar um pau de todo mundo, tá? Andando na rua, ó. Como a terra dos bolsonaristas é terra plana, o mundo deles não giraram. Capotou. E rápido. Na época que esse cidadão aferiu ofensas ao Cristiano Zanin, ele era apenas um advogado. A culpa é do Lula. Como ele poderia imaginar que um ano depois ele se tornaria o ministro do Supremo? E pelo jeito, será sem anistia, hein, meu querido? Não adianta mandar essa cartinha aqui não. Com o Zanin agora ministro do SPF, o Faceto diz na PSPA da Sexta Vara Criminal de Brasília que retira tudo o que tem adito. De forma a declarar publicamente e perante este ilustrado juízo que o querelante Cristiano Zanin não faz jus às ofensas perpetradas. Com a retratação, a defesa do empresário bolsonarista pede que a pena pelo crime de defamação seja extinta. Após um ano ser procurado para responder a este caso, ele não foi encontrado. E agora que foi encontrado, ele teve o azar que Cristiano Zanin agora é ministro do STF e agora será sem anistia. Então, gado bolsonarista, o que resta para vocês é supera Lula presidente até 2030. E esse cidadão, Deus, Pátria, Família, é só... Você é Lula, me segue, Zé do golpe tem um recadinho para você, cidadão de bem. A papuda lhe espera, boa estadia lá, valeu! Um forte abraço!